Tem muita gente aqui, muita gente no chat, falando para perguntar para você e para o Dória daquela história do processo contra o Diogo Portugal. Ah, então. O Diogão... Não sei nem se você está sabendo disso. Não. Então deixa eu explicar. Ele me mandou até aqui e falou, ô, Vilela, eu não ofendi ele nem a mãe dele. Porque ele falou, deixa eu ver se a piada está aqui. Eu até abri aqui o Diogo. Ele falou, cara, ele vai estar aí, fala para ele. Ó, a piada era assim, o comércio abre e fecha, abre e fecha. O que os políticos acham que o comércio é a perna da mãe deles, a perna da mãe deles, aí, no processo disso, que xinguei a mãe do Dória. Ele não falou em nenhum momento a sua mãe. Então, assim, ele acha que foi um erro de interpretação. Porque ele estava falando de políticos em geral, entendeu? Mas nem estava sabendo disso. E o que ele alega? Que... Não, não foi retirado o vídeo dele. Teve que retirar o vídeo. E ele está falando que ele falou... Para uma medida judicial, talvez. É, alguma coisa assim, né? Vamos resolver isso. Posso falar para o Diogo? Pode. Ele deve estar nos ouvindo agora. Diogo, eu não conheço você. Então... É o Dés Antiga. Não tenho nada contra você. E não quero ser desrespeitoso aqui. Mas eu não tinha essa referência. Nós temos lá um grupo de juristas, de advogados. Porque tem muito maluco também aí. Bolsonarista, bolsominio, maluco. Dos dois lados, aliás. Dos dois extremos, tem maluco de tudo quanto é lado. Quantidade de... Não foram só ofensas que eu recebi. Ameaças de morte, incendiar minha casa, de machucar meus filhos, machucar minha mulher. Foram muitas. Mas não é o caso dele. Vamos limpar isso aí e tirar isso da frente. Diogo, embora eu não te conheça, considere esse assunto resolvido. Vamos falar, não sei qual dos advogados lá, mas nós vamos resolver isso. Tranquilo, isso que não é bolsominio, inclusive é o contrário disso. Aí você está dizendo, eu acredito. E o Daniel Braga, que está aqui, que é meu amigo. Eu falei com o Daniel também. Eu confio nele, vou pedir o Daniel para também. O Daniel que acha que é a cara do Vin Diesel, ele falou. Falou que é a cara do Vin Diesel. Quem é a cara do Vin Diesel? Ele falou, não, se parece o Vin Diesel. Deus me livre. Não para. O Cristóvão... O Vin Diesel precisa mais uns 10 anos aí de trato. Não precisa... Plástica. É, faz uma ginástica aí, né? Também. Cristóvão Duarte falou, boa noite, governador. A pergunta que não quer calar. É você mesmo que responde os comentários do Twitter? Choro de rir, lendo as respostas. Em novembro, Tô Interlagos vendo o GP São Paulo Acelera.